O povo que eu cheguei Vai lá pra vez, apresenta meu pai amado Por hoje, povo que eu cheguei Vai lá pra vez, apresenta meu pai amado Por hoje, povo que eu cheguei Vai lá pra vez, apresenta meu pai amado Por hoje, povo que eu cheguei Vai lá pra vez, apresenta meu pai amado Eu vou cantar com muita alegria Você está nessa praia da minha vida Eu vou cantar com muita alegria Você está nessa praia da minha vida Por hoje, povo que eu cheguei Vai lá pra vez, apresenta meu pai amado Por hoje, povo que eu cheguei Vai lá pra vez, apresenta meu pai amado Por hoje, povo que eu cheguei Vai lá pra vez, apresenta meu pai amado